. 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 É dele? Tudo bom, rapaz? É o mais famoso que é o Faustão aí, ó É teu, é Faustão? É nosso Eita, Faustão, não peça? É nosso, é pra vender aí no preço Qual o preço, Faustão? É pra vender aí por 12 mil 12 mil? É Mastical garantido Mastical garantido aí 12 mil? É Cada um, você que peça no 11, 20 arroba? Peça 18 arroba 18? É Isso aí E a outra pareia? A outra pareia é pra vender por 11,500 Um é 12 e o outro é 11,500? É Isso aqui, ó Isso aqui é 11,500 aqui, ó Essa outra pareia aqui, ó Isso aqui é onde vem de pareia Colocar o Faustão aqui no canal do Tinha Tizinho aí, ó É, junto e misturado Tamo junto e misturado Valeu E aí, vaca? A vaca é pra vender a 4 mil É 4 mil? É 4 mil Ó, a vaca aqui pra vender é 4 mil, ó Vaca boa também Parida com bezerro no pé aí Parida com bezerro no pé aqui, ó 4 mil reais, ó Qual a média de leite, né, Faustão? Tão dando 10 litros Tão sem ração Certo Se der ração, dá mais Dá mais, dá mais Dez litros, ó Acabou Ó, Faustão, quer deixar o todo Pra contar o telefone, não? Não, precisa não Só na feira, né? É que lá não pega o telefone do rio Tá certo Então tamo junto e misturado E aí, para aí, tio Tá com o outro? Três vizinhos, hein? Olha, três vizinhos Essa padrinha aqui, ó Isso aí Não, tô só gravando aqui Vamos mostrar aí, meu Beleza? Valeu Três Três, não Não é mocinho não, Anja, né? Três mil reais Tá pedindo aqui, ó Nessa pareia Valeu, muito obrigado aí, viu Três mil Olha, que pareia Topada aqui, ó Fala, cabelo Tudo bom, rapaz? Tudo bom É toda essa pareia? É Tá coxando quanto Essa pareinha aqui? Sete quinhentos Manso já? Aí é manso liquidado Doze vizinhos Bom, viu? Bom não, banho Olha Aqui não tem uma munganga, não Nem outra Entra por dentro É manso mesmo Manso perdido mesmo Mas Topado Sete mil e quinhentos Não tem aparelhão Só bom mesmo, hein Eles Esses são manso perdido Manso perdido O É Mostro de carro Sete mil e quinhentos Antes desse Nas festas aí De carro de boi Eu estava vendo Por oito quinhentos É Pode vender só na feira Mesmo aqui, né É Valeu, muito obrigado aí Boa sorte aí, hein Vamos prosseguindo aqui Ô, vai Ó, rapaz Tá vendendo aqui uns Biseu também, ó Tio, qual preço é Esses biseu O que está vendendo, senhor? Os pequenininhos Para vender A mil e duzentos A mil e duzentos E os maiores Ainda para vender A mil e setecentos Certo E essa vaca? Essa vaca é Três quinhentos Três quinhentos Três quinhentos Três quinhentos É solteiro Não tem biseu, né Sem biseu Mas já está com muito leite Ah, mas é direitela Tô na medida De uns treze Quatorze litros, né É Muito boa Para vender Só na feira mesmo Aqui, né É, só na feira Valeu, muito obrigado Boa sorte aí É seu, rapaz Esse boi É Tá custando quanto Esse boi Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Aquela é uma garrota Tá vendida Tá vendida E aquele outro boi O outro boi também Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Tava vendida Só na feira mesmo Aqui, né Só na feira mesmo Valeu, muito obrigado Boa sorte Boa sorte Valeu Tem mais pareia aqui, ó Tudo bom, rapaz É, tem essa pareia É, não Tem esse aqui Fala fácil, né Tudo bom Qual o preço Ah, tá Beleza É isso aí Vamos prosseguindo aqui Tem mais pareia Tudo bom, menino Tá bom É tu essas duas pareia É Tá custando quantas pareia Ah, cinco e seiscentos Qualquer uma da Juiz É cinco e seiscentos Ah, cinco mil e seiscentos Os carros É mais carro não, né É não Pareia aqui Cinco mil e seiscentos Pareia boa demais Tá vendo Só na feira, né Valeu Muito obrigado aí Boa sorte Essa duas tá quanto, campeão? A de oço Quatro e seiscentos Certo Quatro mil e seiscentos Aqui a duas É Bizerra boa isso aqui É E esse aqui dois contos Certo E o bezerra? Pera dois contos Dá pra vender por mil e novecentos Ah, dois mil E vende por mil e novecentos Esse bezerro Tá vendo Campeão, tá com essa pareia aqui, né Seis mil e novecentos Essa pareia aqui, ó Bizerra boa Seis mil e novecentos Esse aqui já é o preço, né Seis quinhentos Ah, seis mil e quinhentos Que é essa pareia aqui, ó Falou Muito obrigado Boa sorte aí, viu Na hora Aquele lado Só o preço Sete pontos, é Sete Sete mil Que é essa outra pareia aqui, ó Sete mil Ah, que pareia de Carrota arrumada aqui, rapaz É teu? Não, é não Quem é o dono? É bom, meu amigo Como é, rapaz? Primeiro E essa pareia? Eu tô cobrando sete quinhentos Sete quinhentos Barato assim Barato Eita, rapaz Menina essa pareia Por sete mil e quinhentos, ó Sete mil e quinhentos Mastecal, pedido Mastecal, pedido Rapaz, olha o preço E você é filho do Tony, é não? Sete mil e quinhentos É Dois garrotes bons, isso Quer mandar um Quer mandar um alôzinho hoje, não? Vou mandar um alô pra meu filho Lá em São Paulo É mostrando aqui Como é que tá o movimento Que ele gosta desse movimento também, né? Tá certo, é verdade Tá, é, tá certo, é Sete mil e quinhentos Gosta de assistir esse canal aí Tinta atesivo É, tinta atesivo Isso aí É meu filho, viu? Belezão Valeu, muito obrigado e boa sorte aí, viu? Valeu, viu? Valeu Sete milhão Ó, essa pareia aqui Sete mil Dois boi mansa aqui Sete mil reais Essa pareia tá quanto, campeão? Dois duzentos Dois duzentos, certo Dois mil e duzentos aqui Nessa pareia aqui, ó Dois mil e duzentos Olha que boi Esse é tapado aqui Esse boi, viu? Chegando Olha que vaca Essa linda mesmo Essa vaca Olha, sete mil Essa vaca aqui, ó Agora a vaca é boa, viu? Linda mesmo Aqui a vaca Sete mil Pra vender só uma feira mesmo Olha, a bezerra daqui A dois mil e quinhentos reais, ó Eita gado Bom demais, ó A dois mil e quinhentos Tem mais pareia também aqui, ó O rapaz tá com duas pareia Fala, cabelo, tudo bom, rapaz? E as pareia, tá de quanto? Eu tô aqui na dois Três trezentos E dois novecentos Três trezentos e dois novecentos Isso aí, ó Três novecentos Ah, três novecentos, né? Isso aqui é três novecentos aqui Essa pareia, ó Três mil e novecentos As pareia é boa aí, viu? É boa Briga, dá uma boa essa pareia Vamos prosseguindo Primeira É até aqui Ah, certo Ó, o rapaz tá com umas Duas vacas aqui Ó, quatro mil reais Aqui essa vaca E a outra, tá quanto? Quatro quinhentos Quatro quinhentos Isso aí, ó Quatro mil e quatro quinhentos Aqui a vaca do rapaz aqui, ó Essa pareia tá vindo no precinho Baratinho hoje Essa pareia é três mil e trezentos Ó, três mil e trezentos Essa pareia Muito top mesmo Essa pareia aqui, ó Isso é bom mesmo, isso? Falou, campeão Muito obrigado Boa, sai daí, viu? Tem mais pareia também aqui, ó Tudo bom, Fai? Ó, Fai, né? Essa de duas aqui tá quanto? Esse de dois bezerros Do três mil e quinhentos Três mil e quinhentos Como assim, já? Já Essa aqui é uma pareia não, né? É teu também? Tá sério Tá sério Obrigado, não aí, vice Vamos prosseguindo aqui Primeira, rapaz Fala, fazendeiro Tudo bom, rapaz? E essa pareia tá de quanto? Quatro quinhentos Quatro quinhentos Quatro quinhentos Ó, todos os bezerros Rumbam aqui Quatro mil e duzentos Mocinho de carro não, né? Só mocinho de carro Beleza, isso aí, ó Tem mais pareia Falou, obrigado, não aí, vice É teu não? É E os amarelinhos ali? Quatro e cem Quatro e cem Pra vender só na feira mesmo aqui, né? É Sério Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Obrigado Alô, vamos prosseguindo aqui, ó É tua essa pareia? É Tá ficando quanto essa pareia é virada? Três e setecentos Três mil e setecentos Ah, quem tá aqui? Damião, rapaz Damião Fala, Damião Tá certo Esse é amigo do Damião, é? Ó, é amigo É mil e setecentos Ó, mil e setecentos Esse é bom demais, ó Mil e setecentos Aqui, vai com um bezerrinho aqui, ó Fala, Fábio Tudo bom, rapaz? E essa vaquinha? Que cê nos manda? Essa vaquinha é quatro e seiscentos Quatro e seiscentos É A média de leite? Cinco e seis Cinco e seis? É Quatro Só vendo na feira mesmo aqui? É, eu trouxe pra vender Porque o negócio de uma terrinha lá Quer deixar todo mundo pra contar o telefone? É Deixa todo mundo pra contar o telefone? É 982-06-8920 Lucas É que me de Alagoa, né? É, ali, sem divisão Certo Tem ali O TTT-802 É E aparelho lá, é tudo? É não, é não, é não É não Valeu, por causa não, é isso? Não, obrigado, amigo Você é não, amigo Já botaram, já, viu? Fala, Damião Essa parede tá Tá quando, Damião? Essa parede, Damião Tá quando? Essa parede aqui tá dois e seiscentos Dois e seiscentos Dois e seiscentos Olha, dois e seiscentos aqui Do Damião Cadê o Galego? O Galego tá por aí E o nosso amigo Zé Ailton Beleza, valeu Tá viajando, né? Tá sério É isso aí É aí Tá quanto essa parede aí, hein? É aqui, ó Mandar a grana do lagu Olha, meu irmão É teu irmão, é? Olha aí, ó Os barreiros aí, ó É isso aí, ó Tá passando o lagu E o seu palo aí, ó Beleza, olha aí Tá de quanto essa parede? Quanto? Cinco Cinco mil Cinco mil Que essa parede aqui, ó Pra vender no preço Ô, a boa aí, a boa Ô, ô Ô Cinco mil Rapaz, é uma correria aqui, ó Ah, que esse biseguinho lindo aqui, rapaz Tá de quanto esse biseu? Qual o preço? A mil e duzentos A mil e duzentos biseguinho aqui, ó Muito bom esse biseu, esse Pra vender no preço Muito obrigado, boa saca aí, viu Olha, salto a parede aqui É tua, não, né? Vendeu Sério Sério, obrigado Ó, essa parede foi vender agora Quatro mil e sessenta Essa parede Quatro mil e sessenta A parede aqui, ó Aqui é só vendo Só no precinho mesmo aqui, ó Quatro mil e sessenta É teu Qual o preço da parede, cabrinho? Três mil e duzentos Três mil e duzentos Três mil e duzentos Três mil e duzentos Essa parede aqui, ó Mãozinho de calma, já? Certo, ó Três mil e duzentos Muito bom A parede aí Vem cá, tão aí Tudo bom, rapaz? É teu essa parede? Ah, sério Ó, que parede bonita aqui também Aqui é de muitas zonas Olha que parede boi aqui, ó Nove mil aqui Essa parede aqui, ó Nove mil Ó, aqui, vaca Boa, o rapaz Tá vendo aqui, ó É sua, rapaz Essa é vaca? É, rapaz É minha É? Qual o preço da vaca? Quatro mil Quatro mil R$ essa vaca aqui, ó Rapaz, e a média de leite dela, hein? Não, a média de leite dela É assim que é Quis litros Nós temos tirado Certo Aqui tem que ficar ligeiro, hein? Olha, eu vou ter que subir aí É pra lá, pão A correria aqui é grande, hein? R$ 1500 R$ 1500 aqui, essa vaca, ó R$ 4500 Essa outra também é tua? É, tá aqui em casa ali Quais coisas, atuam aqui? Ô, seis mil Seis mil Seis mil Seis mil com um bezerrinho, ó R$ 3500 botou o zé aqui Não foi não, velho Não tivemos, não Olha o coadinho aqui, tchau É? Ó, você vai fazer o negócio pra atuar aí Olha Coisa boa isso aqui, ó R$ 4500 Não, não É assim, tá com essa porra aqui Ah, o que é isso aqui? A rota aqui tem a paridade de quanto? É, o menor é a mil e seiscentos, patrão Os menor, mil e seiscentos, o menor? É E os maiores? Eu tenho o maior ali, dois mil e duzentos Ah, é mesmo? Maior, dois mil e duzentos Ó, a venda só na feira? Isso, patrão Venda em casa também Quer deixar todo mundo pra contar o telefone? Deixa Pode falar Ó, 981-78-9830 Alagoa, né? Isso Deu, deu, deu Só ligar e fazer um bom negócio aí, ó Cado muito no rapaz aqui Tudo bom, fazendeiro? Primeiro, né? E esse boi? Essa pareia tá quanto? Vou botar aí, não sei por quanto foi de um Ah, certo Aí de outra pessoa, né? É Olha que pareia bonito isso aqui, ó Esse aqui é Coisa linda aqui, essa pareia aqui, ó Fazendeiro, tá? Quanto é esses dois boi, hein? Qual o preço? Onze mil Onze mil? Certo Manso de carro perdido aqui, ó Onze mil reais, essa pareia Primeira? Primeira Isso aí Onze mil reais, esse dois aqui, ó Eita Tudo bem Onze mil reais Olha que os bezerros nelaram bonitos aqui, ó O dono saiu agora dos bezerros aqui, ó Olha esse boi, ó Coisa nesse boi Esse é o rapaz, meninas, aqui, ó Olha que pareia linda aqui, ó Vocês, dois Ô, Tom, chega pro Corro Pai da Passão Chegue Chegue Ô, Pelé Ô, Pelé Oi Quem que vai vender, amigo? E aí, vai comprar? Cadê? Não, não Deve pra vender, não vim lá assim, não Três contas eu vim derra Três contas eu vim derra Três contas eu vim derra Prova Essas aqui pra desligar É do bem Deve Esse 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 Sim A moeda boa aqui, ó Ó, esses seis aqui são do Ricardo Ó, boi, ó Os carros de bom Ó, Ricardo, qual o preço, hein? R$12.506 R$12.506, ó Tem preço ainda R$12.506 aqui, ó Tem preço que vender Isso aí Falou, Ricardo Tu quer deixar o tom no mais? Fala o tom no mais R$9.01, R$20.46, R$15.18 Beleza R$12.82, Alagoa Falou, Ricardo Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando Diretamente aqui do Curral do Gado Aqui em R$2.00, canal Tinga Tizil, beleza? Pra vocês em um outro dia Um abraço e continue se inscrevendo no canal do Tinga Tizil Valeu